Seja muito bem-vindo a mais um Na Cabanha com Guto Quiroz, o seu programa da família, da sua avó, do seu avô. Mostra para aquela tia que não acredita na gastronomia ao ar livre, olha que lindo tudo que a gente pode fazer aqui. E a pergunta tema do programa de hoje veio do Eduardo Perecinoto, o famoso biruta, que perguntou, Guto, eu já vi um monte de arroz de pato por aí, dá para fazer o mesmo com cordeiro? Cara, para me ajudar respondo essa pergunta e hoje a gente vai falar sobre arrozes. É arrozes ou arroz? Arrozes, arrozes. Arrozes. Hoje, para falar sobre arrozes, eu tenho que chamar um especialista que é o famoso Gabriel, do canal Underschef. Vem para cá, vem para cá, gente. Palminhas da produção. Ai cara, seja muito bem-vindo ao Mais um Na Cabanha. E aí, beleza? Cara, você é muito empolgado, hein, velho? Olha, Underschef, propaganda. Coloca aqui na edição, inscreva-se e uma setinha para cima, inscreva-se no canal do Gabriel, Underschef. E tira a careca, hein? Não deixa aparecer a careca aqui, ó. Passei quase três anos da minha vida trabalhando e morando na Espanha. Isso tem tudo a ver com arroz, né? A questão cultural, eles consomem muito arroz, muita paeja lá na Espanha. Total. E aí aprendi a relação do espanhol com arroz e sou um viciado em arroz até hoje. Lá no Underschef vocês vão encontrar várias receitas com arroz. Arroz de polvo é um dos mais famosos, mas depois eu quero ver a galera lá. Vai, você tem que se inscrever. E aí, voltando, vamos responder você agora, Dudu? Dá para fazer o de cordeiro, então? Total. Se eu for arroz de polvo, dá para fazer de cordeiro e dá para fazer de pato, que nem a pergunta do nosso querido telespectador. É o Biruta, o Biruta. Bom, então qual que é o nosso primeiro passo aqui? Coração da receita, o caldo. Então bora, vamos começar essa receita aí. Uma dica valiosa, acho que uma dica muito importante dessa receita aqui, na hora do caldo a gente tem que cortar as verduras com cuidado. Ela tem que ter, não precisa ser perfeita, mas ela tem que ter bastante superfície de contato, porque quanto mais superfície ela tem, mais sabor ela passa para a água, para o caldo. Então não adianta a gente cortar a cenoura no meio, a cebola no meio, quanto menos superfície de troca com a água, menos sabor a gente vai ter no caldo. Então cortem com cuidado as suas verduras. E aí Stop, Stop, Stop Can you see? It's we who run the night Can you see? It's we who go hold that light And we can't stop Stop, Stop, Stop And we won't stop We won't stop Stop, Stop We run things, things don't run we But we don't say nothing from nobody Yeah, Yeah, it's our party We can do what we want It's our party, we can say what we want Música 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 Ele fica de 40 minutos a uma horinha mesmo, é o tempo da carne passar o sabor para a água, das verduras passarem o sabor para a água e a gente tem o coração da nossa receita aí. A alma da receita. É fundamental, né? Ele que entra no arroz, vai cozinhar o arroz com esse caldo, com todo o sabor já desde dentro, não adianta colocar sabor por fora. Mas eu não entendi o que isso aqui está fazendo aqui, você poderia me explicar por favor, cara? Vamos lá, arroz de cordeiro, a gente vai usar aqui o miolo do pernil já desossado, vai passar muito sabor para o nosso arroz e a costela. Por quê? Costela além de tudo tem osso, então a gente já tem osso cozinhando no caldo que passa bastante sabor e a costela que vai dourar e o osso que vai passar bastante sabor enquanto a gente cozinha o arroz tudo junto. E o importante aqui é a gente usar cortes cozinhando o tempo que o arroz cozinha, que vão ser mais ou menos uns 20 minutos quando a gente colocar o caldo. Então a gente começa aqui por esses cortes menores da costela, a gente vai separando eles. Como é um arroz, a gente não precisa dos cortes das costelas tão grandes, quando a gente chega no osso a gente vem com a cutela e separa. Então a gente entra aqui com sal, vamos temperar as carnes com sal e pimenta do reino, como eu sempre digo, pimenta do reino moída na hora, completamente diferente. E o melhor tempero para carne de cordeiro, que é o tempero sírio. Ele é uma mistura de especiarias à base da pimenta síria, pimenta síria perfeita com carne de cordeiro. E aqui também tem toque de gengibre, toque de canela, páprica doce, temperos que combinam super bem com o nosso cordeiro. Atenção! Chegou nosso grande momento, vamos colocar nossa paejeira, que nada mais é do que uma frigideira para esquentar aqui. E colocar um pouquinho do nosso azeite Quiroz Gourmet, que vai dar um toque especial ao gosto. O que é isso aí que você está trazendo? Agora as carnes temperadas, a gente vai grelhar elas e só depois a gente entra com os outros ingredientes. Mais uma dica valiosa para você, o processo aqui é só de selagem da carne, ou seja, rapidinho, um lado, o outro, para reter o máximo de suco possível dentro dela e ficar mais suculenta. Então aqui a gente entra com as verduras, coloca sal nelas, elas soltam água e recuperam todo o caramelo, todo o maiar da carne de cordeiro que dourou aqui na panela. A gente vai misturando, incorporando bem o arroz aqui, ele já vai absorvendo todos os sabores e esse é um processo que na Espanha chama anacarar el arroz. Agora que o arroz incorporou o sabor, vamos colocar as carnes por cima. Enquanto o nosso arroz está finalizando, vamos para o nosso minuto agronegócio. E eu quero que vocês participem. Se vocês têm algum assunto específico que vocês querem que eu fale, deixem aqui no comentário que no próximo vídeo eu vou fazer. Obrigado e a gente se vê daqui a pouco. Você já ouviu falar de um movimento chamado Farms Here, Forest There? Ou em português, Fazendas Aqui, Florestas Lá? Não? Então hoje eu vou levar vocês para uma viagem para um dos melhores textos que eu já li na minha vida. Conheçam agora o artigo de 20 de janeiro de 2019 do jornalista J.R. Guso, da Veja. Ele começa assim. Ficou decidido pela opinião pública internacional e nacional que o Brasil destrói cada vez mais as suas florestas. Por culpa da agropecuária, é claro. Terra que gera riqueza, renda e imposto é o inferno. Terra que não produz nada é o paraíso. Os fatos mostram o contrário. Mas e daí? Quanto menos fatos você tem a seu favor, mais fortes ficam suas opiniões. Mais de dois terços de toda a terra existente no Brasil são áreas de preservação. O fato, provado por fotografias, é que poucos países do mundo conseguem tirar tanto da terra e interferir tão pouco na natureza ao redor dela quanto o Brasil. Utilizando apenas um décimo do território, a agricultura brasileira de hoje é provavelmente o maior sucesso jamais registrado na história econômica do país. Para vocês terem ideia, nossa agricultura produz em um ano só o suficiente para um bilhão de pessoas. Nos países ricos, os agricultores são defendidos ferozmente. Mas aqui no Brasil, com o apoio da classe artística, dos intelectuais e dos ambientalistas, acreditam que aqui nossos agricultores são bandidos. A consequência é que o brasileiro aprendeu a apanhar de graça. Nada explica melhor esse estado de desordem mental do que a organização Farms Here Forest There, atualmente um dos mais ativos e poderosos lobbies na defesa dos interesses da agricultura americana. Sustentam com dinheiro e influência política os Green Peaces deste mundo, inclusive no Brasil. Seu objetivo é claro, a agropecuária deve ser a atividade privativa dos países ricos. Meus amigos, que texto! Na minha opinião, qualquer discussão é válida. Mas o importante é que você, antes de opinar ou criticar sobre algo, que você busque se informar. Só assim teremos uma troca justa de informação. Obrigado e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E antes de experimentar essa belezinha, eu queria mandar um abraço para o Luciano Brito, que sempre comenta, e também um especial para o Sebastião Galdino, que comentou que a família faz receita de cordeiro com mostarda e mel só. Aí galera, vamos mudar isso aí, Sebastião. Mostra para ele isso daqui, hein? Já podemos continuar nossa receita e vamos provar para ver como é que ficou isso aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá aí mais uma receita pronta, e essa receita eu tenho certeza que você vai ter que fazer na sua casa, para toda a sua família. Isso aqui serve a quantas pessoas? Cara, aqui vão seis pessoas tranquilos. Então, nessa receita, seis pessoas. Galera, obrigado por terem ficado comigo até agora. E se inscreva no canal, deixa seu comentário, que você sabe que isso é muito importante para a gente crescer. E também se inscreve no canal do Gabriel, no Underchef, que é um canal que você vai aprender coisas muito técnicas também, é muita informação, não é só uma receita, né? Então, pede aí, pede o jabá. Galera, lembra então de acessar o canal Underchef, se inscrever lá, ativa o sininho, comenta, a gente responde todo mundo. Também estamos nas redes sociais, arroba canal Underschef. Valeu. Isso aí, e se inscreve também, arroba guto underline quiroz. Obrigado, galera, a gente se vê na próxima. Meu irmão, o que é que vocês aqui viraram? Porra, não, mas eu não imagino que eles caberam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho